Música Pra começar, a gente tem um episódio meio temático que é TIM Tipo, New Kids on the Block Então Mari, se você fala New Kids on the Block É TIM, só que ao contrário TIM ao longo dos anos Tipo, a linha do tempo do TIM Não é uma propaganda TIM Que a gente não tá sendo patrocinado Mas se você quiser, call me, maybe Gente, eu gosto dessa música A gente adora essa música, gente Assim, reviveu a criança de 12 anos Entre de mim No seu tempo não tinha, bichinha, pra você dar o telefone É moderno, porque naquela época Eu acho que a gente ia jogar Né? Mas não existe bicha daquele jeito Põe a imagem Lindo Lindo Ah, mas gente, isso me toca Hummm Mas, voltando à vaca fria A gente vai falar dicas de leitura Porque a gente não é só pop, sabe, acéfalo Gente, ó On the Road Super boa dica Porque vai lançar o livro do Walter Salles O filme O filme Do Walter Salles Que foi pra Cannes Que foi um sucesso e tal Do Jack Kerouac, é lindo Eles passam na estrada E, tipo, leiam Porque é importante Ou se tiver preguiça, que nem eu Vejam Quando estrear A gente tem A gente é muito bom em gancho, né Então é lançar um novo filme do Tim Burton Então você quer, tipo, fazer uma maratona Tim Burton, sei lá Pega os dois melhores Dois melhores Dois melhores Edward Mãos de Tesoura O estreia Mundo de Jack Só amor, só amor O Edward Mãos de Tesoura É uma época boa do Johnny Depp, né Porque ele não fazia calavaza assim Eu gosto do Johnny Depp Ele separou agora, gente Ele tá muito no mercado Todas curte Mas ele embargulhou Então eu não sei se é uma boa Também tem esse livro incrível Que é Jantares do Cinema Pipoca Mas tem, tipo, canole E tomates verdes fritos E daí se você quiser Você vai, tipo, ver o filme Cozinhar também Abre Uma E vamos Sai Cookies Cookies dos Friends Mó legal, né Daí a gente só fez pipoca A receita universal do cinema Então tá implícito Peça uma carta Não New Kids on the Block Gente, fui no show Hum, e aí? Mari, a coisa mais legal do mundo A gente não precisa de mais nada Porque eles cantam de amor Eles dançam E o New Kids on the Block Tá especialmente gostoso Eles cantam de verdade? Eles cantam de verdade Eles fizeram algodinhos? Fizeram Foi muito bonitinho Foi mó legal E eles cantaram Backstreet Boys Outra gama de Boy Band Que eu amo Eu não posso deixar de falar De One Direction Pelo amor de Deus One Direction Eu amo One Direction Oh Como é, 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 o cisminho Eu Eles são fofim Eles têm o cabelo igual Eles são isso Eles não têm o cabelo igual Mari, eles são muito legais Eles dominaram o mundo Só tinha a rapper dominando o mundo Ou a Lady Gaga Ou o BBB Que a Mari mora Como se não bastasse Eles apareceram também Quem? The Wanted Fica na cabeça Tipo, crack É muito tipo duplo sentido Essa música Ah, glad you came Se você entendeu o inglês Se você entendeu O que a gente quis dizer Isso é muito estranho Parece que eles querem fazer United Follows of Benetton E muito moreno Eu achei Ai, sou racista Se é racista eu falasse Que ainda bem Que não tem nenhum negro Não tem nenhum negro Não tem Mas tem um Pocahontas Mas eu amo as boybands Aí eu comprei o CD deles Comprei o DVD do One Direction E foi mais engraçado Porque eu comprei Uma edição especial Aí o cara chegou pra ver a cara Tipo Ok Não A volta de True Blood Que eu adoro E o Gu não gosta Eu acho horrível A história é besta Eu acho que você não entende Gente, é tonto Tem tipo, várias camadas De entendimento E o Gu só pega Tipo, a Suki Tem muita audiência Só que você Não entende Tem audiência Porque tem uns caras pelados Gente, é tudo de bom Tem cara pelado Tem sangue Eu acho que a mãe da Maria Tem que começar a se preocupar Quando a filha fala Então tem cara pelado Tem sangue É tudo muito bom Essa temporada Essa temporada Tipo, falando de religião E fundamentalismo Religioso É uma viagem Mas é bom Eu assisti no dia Que ela foi pro mundo As fadas É incrível Eu dormi Isso chama Dramin É muito legal Pra quem tá tipo Orfão de buff A caça vampiro Sabe? Que era incrível E agora Você tem vampiros legais Muito mais legais Do que Crepúsculo Sabe? Tipo, ai não me toque Eu, sabe Tenho glitter Nos meus membros Você gosta dos membros Com glitter, Mari? Não Tem quem goste E compre É muito Tim Crepúsculo E a gente tá Numa temática Tim Mas uma Tim adulta Tim que faz a diferença Vote Jumblante Puxa E a gente vai votar Esse ano É essa? Não É essa? Ah Tchau, tchau.